E no vídeo de hoje você vai ver as melhores notícias atualizadas do Flipire, bora lá! Quer comprar diamantes? Acesse agora a Rei dos Coins, link na descrição. Tropinha, para tudo o que você está fazendo agora. Campeonato gratuito com premiação de R$ 3.000 para a comunidade. O time full mobile vai poder disputar inclusive contra os melhores, pois vão sim ser convidados os times da elite da nova LBFR. E você da comunidade tem a chance de jogar contra eles. Para isso então, basta você fazer o cadastro. É a CG Series que está investindo forte no cenário do Flipire. Lembrando que vai ter transmissão também ao vivo no YouTube das últimas fases. Então clica aqui agora no primeiro comentário fixado e faz o seu cadastro, rapaziada, o quanto antes, tá? 3.000 de premiação, campeonato mobile e grátis. Você não vai ter outra chance igual essa. A equipe da Black ontem tropa também foi a grande campeã do campeonato SDG Cup. Parabéns para as meninas. E agora vamos então para a EWC. Resumo do que está rolando. Pô, rapaziada, eu nem fui parado e agora, mano, o Nobru já foi, a galera do Fluxo já foi. Eu vou ir só mais tarde. Deu um BO lá com o passaporte. E aí eu vou ir depois assistir as outras partidas. Não vai ser essa do Flipire não, infelizmente. Flipire não, infelizmente. É uma informação também que eu não tinha. Eu fui buscar a informação porque, pô, é uma coisa que eu também estava curioso. E eu perguntei para a Croft da Team Solid que está lá. E ela me falou que é um celular diferente, tá? É um celular que a gente nunca, ou pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar desse celular. É um celular diferente. Então a gente pode ter aí algum problema. O nome do celular é Honor 200 Pro, tá? As roupas que a gente vai receber, né, da Copa do Mundo, uma jaquetinha. A gente pode escolher daqui ou dois números ou um pet. Acho que eu vou pegar uma faquinha do Flipire ali, mano. O número também, sei lá, está indeciso. Então, focos mais. Agora acho que a gente vai fazer um tech check ali no local do evento. Conhecer a aprovação dos criam, vamos lá ver agora. Chegou nossas passagens e foi ver junto com os moleques, né? Pelo amor de Deus, o cara deixa de dar um abraço no cara. Não, sai, sai! Sabe aqueles caras que tem no aeroporto do... Que é Uber, que é Uber? Chegou um cara desse aqui, brasileiro, Ronaldo, Nazário, K9. É esse, é esse. Dois carros. Foi levar a gente para um carro que a gente nem conhecia. Aí a gente indo com o cara, o carinha com a plaquinha lá. É porque o Ronaldo é o maior valor, o cara falou do Ronaldo, ele podia levar para ele se quiser, sabe? Ixi! Boa, cara! Boa, cara! A gente ia entrar lá na sala de jogos, só que estava sem credencial. E aí todos sem saber falar. Aí eu falei, os caras estavam todos querendo entrar na sala de jogos, estava sem credencial ainda, né? O problema é que eu não entendo inglês, é que eu só sei as palavras, não consigo fazer a frase, tá ligado? Eu não vou lembrar a palavra, não vou lembrar a frase. Credencial, tomorrow, tomorrow o cara vai, go, go, manda entrar. Não vai não! Desenrolar com qualquer um, qualquer jogador. Mano, eu falo português, falo brasileiro, falo paulistano, italiano, um pouquinho de inglês, my friend. Entendeu? E a gente vê o máximo de qualidade que os caras têm. Free Fire vs. Daruto, topa. Sim, a parceria está cada vez mais próxima. Mais indícios do que vai acontecer. Com o Nai, ó. Mas essa com o Nai, tropa, eu já tinha já. Eu acho que não nessa conta. Deixa eu ver. Armas de contato, é aqui? Aqui, ó, faca. Essa conta aqui também já tinha. Adaga, faca, com o Nai. Então, tipo, o fato dela ter vindo de novo hoje, não significa que vai vir uma parceria com o Naruto, entendeu? Pelo menos não dá pra gente se basear só nisso. Porque ela já tinha vindo há muito tempo atrás. Maneirinha essa faca. Só que essa daqui é linda, é isso? Do Assassin's Creed. Ave Maria, é doido. Mais novidades em 11 de julho. A gente tá em que dia? Nove? Tamo em julho, tropa? Julho? É, nove de julho. Então, depois de amanhã aí, a gente já tem as novidades. Será que vai ser uma parceria? Cara, esse fofo vai ser maneiro, hein? Eu não sei como funciona o negócio de parceria. Às vezes, sei lá, o orçamento da parceria não é alto, então eles não fazem skin muito top. Mas tomara que seja legal. Fluxo ontem também respondeu a provocação. Colocou ali, ó. Alguém sabe como coloca isso de capa, né? O diamante. E tá lá, a line do Flux Mobile. Mercado da Bala. Bruno Sete sai do Corinthians e vai agora pra Antissocial. O Patrão também publicou ali, ó. Um contrato assinado do Flamengo. E aí muitos começaram a imaginar que fosse a line mobile, né? Ou melhor, a line emulador. Só que afinal de contas, era apenas a line mobile, tropa. Flamengo, vocês vão ficar em choque. Ai, Tetezito, o que é que vai acontecer? Descubram. O bagulho vai ficar doido. Ixi! E tá aí, ó. Modéstia, um bom filho, a casa torna. México, Brota 10, Modéstia e Bendy. E 5 de coach, né? Uma reformulação por completo, basicamente. O Itati, que tava na equipe, publicou que tava FA. E o Adi também, mano. Ex-Flamengo, né? Tem outro também que tá sendo sondado. É o MTS, mano. É isso. O Cincy comentou que tá fazendo teste por outra equipe e não tá mais na JF. O coach soldado, ex-Rush Gaming, também publicou que tá assinando seu contrato. Emulador, novo campeonato All-In Elite com Série B, o Caicão, falou tudo. Pera, o projeto do All-In vai ser um projeto muito da hora, tá ligado? O próximo All-In que a gente tá bolando vai ser aquele projeto de Série A e B, tá? Eu só tô tentando fazer os últimos detalhes pra trazer a tona pra vocês. E também tem questão de agenda, entendeu? Então, tipo, eu não estou com pressa porque eu quero fazer um projeto muito da horinha. All-In, que vocês estavam acostumados de rolar apenas dois dias, um dia, três dias, ele muito difícil vai acontecer novamente, entendeu? Porque o All-In vai se tornar um projeto encorpado, uma liga mesmo, entendeu? Eu já tô avançando algumas coisas, só que eu quero chegar, não quero ficar aí toda hora falando Ai, vem aí, isso, aquilo, não. Quando tiver tudo certinho, eu lanço pra vocês a brabo. Vai ser um bagulho muito foda, tá, galera? Então, já vou adiantando. Equipes que querem adentrar o cenário do emulador, fica ligeiro, porque a prioridade desse projeto vai ser equipes que tem jogadores com contrato assinado, jogadores que tem salário, equipes que querem trabalhar e fazer um trabalho sério. Não equipes que tem nome e apenas cata jogador pra jogar. Esse é o meu recado, valeu? Ó, deixa eu fechar isso daqui. Nobru gastou 500 mil em pipoca, mano. O Dream Team, né, que é o time do Fluxo Emulador, tomou um hate da poxa, mané. Porque foi muita expectativa em si, mas acabou que não encaixou de início ali. Tamo desenvolvendo uma parada legal, começou a ganhar campeonato, já ganhou dois, né? Recém-formado aí. E aí a galera, a comunidade caiu matando, porque todo mundo falava que era o Dream Team, time dos sonhos. E cadê o Dream Team, Nobru? E aí pronto, 500 mil em pipoca. Pelo amor de Deus, um perrengue errado! Mas aí, será que foi 500 mil mesmo, rapaziada? 500 casão assim no Pix pra contratar os moleque? Depois eu vou perguntar pro Nobru, velho. Pelo amor de Deus, um perrengue... Os jogadores também avaliaram o histórico dos jogadores. NFA, uma CPN, uma Mike's Fire League. Inicialmente em Natal aí foi com o Team Fish. Mano, última vez que você... Pode falar, Babu, pode falar, Babu. Última vez que você jogou com um time confiante, pode falar. Sou o time, eu falando, só o Ruxo, Babu, só o Ruxo, rapaz. Não era, não era, não, Babu. Primeiro Ruxo de alto nível. Eu não tenho espaço de fala. Se achando, se achando, galera. Quinto, décimo, sétimo, décimo. Agora bateu os campeão. Caralho, ele que pede do cinto, que nem meu dente. Só amarelo. Amarelo, né? Ele que pede do cinto, que nem meu dente. Só amarelo. Entendi. É bugado, viado. Pô, tá maluquinho. Tá, porra. Tudo, velho. Muito top 2, né, viado? Eu achava que eu tinha mais top 2, velho. Só o Salvatore. Porra. Vê? Olha os últimos. Mano, nós é muito regular lá, velho. Quinto, quarto, terceiro, segundo. Já vou passar pra vocês. Aham. Olha lá. Olha os top 2. Eu tenho mais top 2 que é título, velho. E aqui nós foi quinto lugar, era... Desse ano meio que foi... Disputando, né? O Flap e o Terror. Clica no Terror, Terror. O Terror tem muito, hein, velho. Ai, você exposta muito, viada. Boa, assiste. Olha lá. Show de amarelo. Vira a membreia, velho. Tá ganhando vistos mais... Ah, não. Foi na luz, na luz. Não ganhou muito vistos, velho. Foi aqui, ó. LBR, não. É daqui pra assim, ó. Copa dobrou. Não chegou, né? Aham. Nossa, nós já era da hora, hein. É da GH, velho. A GH é muito da hora, velho. Pô, eu tinha que ter ganho, hein, filho. Ah lá, toma. Free Fire and Tarots. Ah, que lei de coisa, tá? É que eu cheguei só quantas que teve... Pegada permissão, né? Vamos botar por data, calmo. Ele parou em 2021, pô. Foi. Aí faz tempo que ele parou, né, velho. Foi o primeiro que ela foi, praticamente. Depois daquela... Da do presencial. A B4 foi quebrar os caras. Foi dela mesmo, pô. Foi aí. Ah... Foi pra quebrar essa cara. Game Over, ela jogou com o LT? Vai. Ganhou com o LT? Isso é o quê? FAC League, ganhou com o LT, velho. Foi o Tour. Aham. Jordan, o Jordan. Ah, o Jordan? Eu acho que era o Tour. O Jordan parou quando? 2021, né? 2022. Não, 2021. Ah, não. Ele parou antes do LT ainda. É. Ah, eu achei que ele tinha mais, velho. É. Ele só tem dois, gente. Os caras caçavam o barco. Olha, o que você achava disso? Eu lembro, hein. Os caras jogavam com o Speck, cara. Esse Poder. Ó. Toma aí, ó. Ex-Poder na TV Game. Pô, tinha... O Tetezito já falava. Prepare um coração que teremos muito entretenimento até o final do ano. Vou fazer mais uns cinco campos. Pelo que sei, vamos ter pelo menos uns 15 até final de ano, mano. Vai ser recorde, hein. Em 2024, pra campeonatos emuladores. E se eu fazer um campos, rapaz? Vocês animam? Tem que pagar a inscrição pra jogar? Nada. Colocar 5 mil de premiação. Será que o seu time joga? Mano. Meter campos... Ó, a final da Liga Doutrina é só de 19. Meteu um campos de 15, 16, 17 e 18. Doze time... Tipo, doze time pontos corridos. O que vocês acham, tropa? Copa Mom... Não, vai ser Momocamp, eu juro. Se a casa de aposta que eu tô conversando aqui animar, colocar premiação, eu faço na hora, chat. Cuidado para A. Liga a MS. Vamos lá. Luxo. Noize. Ah, Alien. O time do... Alien TTK, que é o time do Tik Tok. Vamos convidar eles. Salve. E Ant? Caralho, mas é o que eles acham que aí, mano. Caralho, dois veem quatro. É porque os moleque entenderam o cara errado, mano. Foi dois para um lado e dois para o outro. Aí, tipo... O jogo do pessoal. É, aí tá do Silvinho, o Savita aí. Vocês demorou muito para jogar no Jaya, pô. Aí... Então, aí o Savita chamou para jogar aí, tá ligado? Só que os moleque entenderam de que era para jogar para o outro lado. Aí, tem um Jip. Ali na direita, lá daquele Jip, onde tá o Ligeirinho. Sim, ainda, só fica o Ligeirinho. Só joga no Silvinho. Esse mostra o Jipão. O Jipão. O Fênix ficou trancado. Fora do Jip, ficou um gelo, mano. Ele não conseguiu jogar rápido. Aí, depois, bateu o Jip. Se separou, foi dois para um das putas. O Jipão. O Jipão. Não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Eu aclamei até com a Jivã. Jivão não ajudou em nada, mano. Vai jogar Jivã, tem alguém errada aí. Direita, sol. Direita, sol. É, tá no J.A. Tá no J.A., tropa. Vai, só te pegando. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem que ir para o outro. Tem tiro dentro. Tem que ir para ele. Ah, isso aí é óbvio, né, Maria? Nós zerou as duas primeiras e ainda disputamos, pô. Ontem foi foda. Zeramos duas, mas ainda que não era para zerar. É triste ter afundado duas das duas. Poxa, quase que eu chorei, filho. Tipo assim, eu sabia que nós íamos disputar, tá ligado? Que nós íamos recuperar. Mas no final eu sabia que ia fazer falta. Aí empatou com nós. Aí esse mapa aqui nós errei, filho. Esse mapa aqui é o nosso melhor mapa. O Flux fez a estática e nós, né, tropa? Aí toma o momento de estática. Agora nós só joga a Cup, talvez final do mês ou mês que vem, mano. Não sei, tropa. E a Naio, cara? Está dando mole com a Naio, cara? Você não pode dar mole, cara? Não, a menina quer pegar você. Você fica enrolando a menina. Toma vergonha na sua carinha. E também a Lini, cara. Cadê a Lini? Você deixou a menina esperando na praia. Aí você estava pegando outro, cara. Isso é um papel de CPT, cara. Mas agora se você pegar a Lini vai ser... Tá, 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 tá. É isso aí, cara. Nanda mandou 10 reais. Vai tomar loucura. Jaya, fala com o Jaya. No último título. Jaya, primeiramente, abre o seu coração. Você sabe que eu te considero demais, né? Toda a sua família que sempre está sintonizada aqui. O que que passa nesse sentimento? Porque esse é o momento que você está vivendo a sua melhor fase? Ou não? Você está feliz? Se esse título quer mais? Fala comigo, garoto. Mano, eu acho que... Acho que você é a melhor fase em conjunto. Ah, sei. Porque, pô, ano passado era uma fase individual. O pessoal ganhou... Estava jogando bem MVP. Esse ano que eu estou ganhando título. Disputando, estou disputando MVP que dá. E é isso, mano. Tenho que agradecer ao meu time aí, à minha família, à torcida aí. Obrigadão que trouxe por nós. Nós vamos trazer mais título aí. Adeus. Boa, boa. Gostei. O Stey falou aí, Dias. Mas bora falar com o Sérgio. Vetezada, meu relíquia. Mais uma vez, parabéns. Você lembra o caralho, rapaz? Esse cara vai comer de novo. Esse cara vai comer de novo. Esse cara vai comer de novo, tá ligado? Eu ia deixar passar batido, tá ligado? Qual foi? Mas, mano, é foda. Qual foi, Bates? É foda, é foda. Mano, eu só tenho a agradecer aí, meu time, por sempre confiar em mim. Agradecer a Deus. É isso, mano. Se Deus quiser, a gente vai continuar matendo o mesmo pique até o final do ano. Pô, acho que é a melhor fase em conjunto, assim. Eu acho que é de coisa que vai acertar o time. O time tá bom em conjunto, tá ligado? VT traz as coisas, a gente bota em ação. É isso, mano. Tomei pra direita, Saks. De novo primeiro. Perceba. Eu salvei. Tamo junto, trovão. Mano, eu acho que eu vou postar um clipe no Insta ou no YouTube. PIXER? Vendou pra verão. Posso ser de novo. Ah? Ah, lá, lá. Abrindo o número pra dois? Vai e volta. Nossa. Tamo junto. Espero que não sou, velho. Meu Deus. Olhos bizarros no LivePix, gado. Só tem tu link, mano. Ah? Parabéns pelo Tito, irmão. Mas que o Jordan sabia de alguma coisa, ele sabia. Uma versão. Mas que quem sabia, mano? Eu não consegui entender, tropa. Jordan, eu acho. Ah, acho que ele falou Jordan? Foi. Se for, foi porque... Na última, tá ligado? Nós que voou da Cal. Aí, nesse mesmo campeonato, quando o Leonardo chegou a primeira vez, em entrevista do Jordan, ele fala, ah, nós deixamos os burros se matarem na nossa Cal, tá ligado? E depois voltamos e ganhamos o jogo. Aí nós fez isso na última. Porra, se eu soubesse que era isso tudo, nós já caí na nossa Cal. Pra gerar entretenimento. Era. Tava com diferença muito grande, olha o que é. E a voz que traz a emoção. Mas aqui foi engraçado. Nós chegou até aqui. Aí dentro do avião dá pra ver, né? Tinha 20 e pouco no avião. Aí o mec falou, mano, tem coque livre, tem mil livre, você vai querer ir pra onde? Aí é tipo, o da... É contigo, Caicão! É, meus amigos. Que final é essa, senhores? Eu falei pra vocês que hoje seria um dia histórico. E a Noiser vai desenhando essa história. O ano é 2024. O segundo é que viram vocês. Olha o seu... O Fulca é o top 12. Lucas Jardel 02 mandou 5 reais. Bezerra aparece aqui. Eu falei pro Bac, ele falou, ah lá, acho que não é Guiba. Guiba, Guiba é meu ovo, bactéria. Não, mano. Eu nunca vi a Noiser Guivando. Nunca vi também eles Guivando de quebra. Eles perdem título de besteira. É, o primeiro título de quebra. A primeira vez que eu vi esse Guivar também. Mano, mas aqui, ó. Eles teve sorte também que, por exemplo, o avião passou em cima de clock. Eles viu que não ia ninguém clock, não foi ninguém clock. Eles imaginou já, né, mano? Eles pulou, foi, foi. É, isso aí foi óbvio. O título já foi e já é, viu? Então, na moral, se a Noiser perde esse... Eles pulou atrasado, pô. Volta no começo da volta pra tu ver. Dá pra ver eles esperando, viu que não foi ninguém e voltou. Ah lá, ó. Tipo, eles vão bem que não pulou ninguém. Eles lá e pula. Normalmente cai aqui, mais ou menos, clock, né? É, clock pula em cima do dock ali, ó. Em cima de pique ali, mais ou menos. Onde tá o... Entre o JN e o dock, ele já começa a pular já. É. Os caras viram que não pulou e afundou, pô. Isso fez o acerto. Eu achei que eles tinham que falar, não, mano. Eu esperava só o fluxo e eles trocaram lá. Eu vou tentar que o Flamengo ia buscar. Tinha que o Flamengo ia rotar. Aqui eles não tinham a certeza, porque nessa rota aqui o fluxo pula mais ou menos aqui, ó. É preso, é. O fluxo pula aqui e aí vai o gol de pra frente. Junto com a Pen, praticamente. É, junto com a Pen. É, aqui a Laude achou que só o Flamengo ia quebrar eles. Contigo! Ó, mas sabe o que é aqui também? Pode ser o fluxo viu a noise vindo pra clock e falou, o Flamengo não vai quebrar, tá ligado? Pode ser. Ah, é certeza, pô. Eles viram um time voando pro clock e falou assim, mano, o Flamengo não foi. Mas o fluxo já ia de qualquer forma, mano. Era garantido já, mano. O fluxo não ia deixar de graça, mano. Caicão! É isso, senhoras e senhores! Agora, se o fluxo vai passar o clock e era a gente foi de ingênio. Porra! Não, mano, mas não existe mais, tipo assim. Você vai, por exemplo, se fosse o Flamengo mesmo, tá ligado? Não, mas tipo assim, se fosse combinado, por exemplo, tipo, vamos supor uma teoria da conspiração aí, se fosse combinado. O Flamengo fala, vou quebrar os caras, coisa que não acontece, mas os caras falam assim, ah, vou quebrar os caras. Aí os caras falam, pô, os caras afundam um time clock, os caras vão pro BS, aí a Laude não é em clock, pô. Mas, tipo, se fosse na época dos complôs aí, antigamente, quando a gente tinha os complôs, isso podia acontecer. É, mas aí agora, hoje é difícil. O Flamengo, a missão é encontrar a Noize por esse mapa que vai ser difícil, só que lá, agora vem chegando a XRD. Com isso, o Topa não tinha mais jeito, né? Noize campeão, 291, o Flamengo 245, vice, a JF com ele terceiro e o Fux com ele quarto. E aí o VT é o cara do time dentro das metas aí. Quer falar, VT, o time das metas aí? Mano, eu tenho uma, mas só que é só minha, mano, de título desse ano, mas ainda tá longe, ainda tá longe. Qual que é ela, pô? Ainda tá longe, eu coloquei o número alto, meu irmão. Divulga pra nós aí, pô. Não vou, não vou. Olha, essa é loucura. Sai lá onde caiu o BS. Como foi tomar um anti-tati? Ai, Klawan. Nossa, foi muito da hora, velho. Seis vezes campeão esse ano, seis vezes viste. Ah, seis barras, seis, seis campeões, seis, seis títulos e seis viste. Tá bom, pô, vocês estão com uma média boa. Ontem também o programa da Arena dos Games publicava ali, junto com o Amoroso e o Nietzsche, né, que é o coach da JF, as cartinhas da final. O Corinthians ficou com essas notas aqui. Particularmente eu achei que o Corinthians deveria um pouco mais, né, até porque é um desempenho absurdo, jamais visto por um time mobile. Quer dizer, a Team Solo também conseguiu muita proeza, né, com os emuladores, mas o Corinthians merecia um pouco mais. O Flamengo eu achei muito da hora também, tá ali, ó, com 90, 82, o Knight, Sacola, né, o time não foi bem, de fato. Depois tem a Noiz ali na média de 90, lembrando que aqui é a cartinha da final da NFA, tá, tropa, onde o fluxo é campeão. A Noiz conseguiu uma pontuação absurda, né, no segundo dia, é válido. Já o fluxo aqui, quase todo mundo 100 e o Terror tirou 100, mano. Acho que foi muito, muito alto, né, mas é válido também as notas. E o traque da final foi o Terror com 100, tropa. Comenta o que é que você acha sobre as notas aí. Vou pegar a plinco ali. Ai, moleque, foram encont... Ai, que é doideira, galera. Ai, que é maluquice, tropa. Meu Deus do céu. Não, os caras estavam sentindo e vocês nem tinham entrar em cena ainda ali. Alguma coisa aconteceu com os caras, pô. Não é possível, não. Ah, é foda, quando você tá com ponto assim. Ou você não abre muito ponto, porque é foda. Quando você começa a morrer assim, você perde confiança e fala, bora, bora, tamo ganhando, mas não ganhou nada. Tá correto, né, é a zona de conforto, né, mano, já que tá na... Fica falando, ah, bora, só fazer o padrãozinho, só fazer o padrãozinho. Bora, bora, tropa. Foda. É até foda quando abre muita população assim, porque os outros times jogam assim, foda-se, tá ligado? E daí quando vê, os caras já encostou, já. Isso aí é verdade, porque exemplo a Noize. Se a Noize desse ruim, foda-se. A Noize tava na sétima colocação, mano, eles começaram no top 7. Então a Noize foi pro All-In, tudo ou nada. Porque se desse bom, igual ontem, praticamente o torcedor da Noize, e eu até concordo com eles, praticamente um título pra eles, mano, no top 2 ontem, na minha opinião. Porque os caras que saem no top 7 pra um top 2, ultrapassando o líder, que era 200 pontos, foi colossal pra caralho, velho. Então os caras saíram grande da ontem. O fluxo era 100 pontos, fizeram o básico ali, corajoso também. Mano, eu queria que você falasse sobre o desempenho da Faz o P, mano. Cara, então mais uma vez aí, a gente foi campeão moral da CNFA, a verdade é essa. Vai tomar. Matamos a Noize duas vezes, velho. Não tenho o que falar, a Noize deu o título do fluxo, pô. É assim embaixo, é verdade, é verdade. A última vez a gente matou o Flamengo, que a Noize foi campeã, agora a gente matou os caras aí, matou a Noize, né, que o fluxo foi campeão, pô. A gente é campeão moral, pô, não tem como. Nós ia pra Brasília, no último mapa, se a Medellín não morresse pra luz, ia morrer pra Noize, pô, porque nós ia chegar em Brasília logo, ligado. Amassando, né, amassando, o terror ia deitar 3. Esse campeonato foi o, tipo assim, faz tempo que eu não vejo um campeonato que, por exemplo, todos os times estavam jogando realmente pra ganhar, por exemplo, tava com aquela parada do fluxo e a Noize se atrapalhar. Por exemplo, a Noize quebrava a Medellín, o fluxo quebrava a Medellín, então, tipo, realmente todos os times jogando pra disputar, tá ligado? Eu acho que o que raipou pra caralho, o que raipou muito nessa final foi isso, mano. Que realmente todo mundo tava jogando realmente pra ganhar, tá ligado? Ninguém tava focando um em atrapalhar o outro, tá ligado? Tava realmente todo mundo focando em fazer o melhor pra ganhar, tá ligado? E a luz? É porque no final... Tem que tomar vergonha na cara, se faz o P aí, mano. Não é possível, velho. Acho que é o terceiro campeonato que nós tá pegando top 10 já, mano. A gente nem chega a competir, cara. Vai tomando. Aí eu falei, mano, pra mim vocês ainda não brincam por isso. An sério o que eu falo. Farpando, mano. E é isso. Se vocês curtiram, tá passando agora pra vocês os vídeos recomendados dos dois lados da tela. Vocês podem clicar pra assistir ou então se inscrever no canal nesse botão do meio. Meu muito obrigado você que chegou até aqui. Clique em um dos vídeos aí e até amanhã